o que que tá a mão a banda para de falar no espelho para com isso você está muito nova Olá pessoal está começando mais um vídeo do canal família pessoal é o seguinte estou aqui com a Saria Eloá e acontece que a mamãe tá com alguma coisa estranha que coisa estranha pai não sei eu tô escutando umas vozes lá do nosso quarto eu não sei o que que tá acontecendo estou muito preocupado e também tô com medo eu estou preocupado que a mamãe tá falando lá olhando para um espelho eu não sei o que é isso olha ela deu um grito deixa um like e se inscreve canal e ela tá gritando e vamos lá vou lá tá escutando ela gritando tô 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 com medo e aí e será que é e aí e aí e aí e aí a boca do momento logo não se existe virar a câmera peraí Você estava fazendo o quê? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Você estava onde? Eu estava procurando você o tempo todo. Sai! Que isso? Venha pra cá agora. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí dentro? Gente, será que a mamãe ficou doida? Sai daí. Ela fez um tratamento aí. Eu acho que está deixando ela doida. Ela está brigando com ela mesma. E se a gente falar... Mas... Eu acho que a mamãe está ficando doida. Eu tenho medo de gente doida. Vai que vem ocorrendo até da pessoa. Deus me livre. Sai daí. Sai. 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 Amanda. O que é que está? Amanda. O que é que está? O que é que está? Amanda. Para de falar no espelho. Para com isso. Você está muito nova. Em nome de Jesus. Sai. Vai. O que é isso, menina? Pelo amor de Deus. Vai. O que é que eu sei que eu estou fazendo aqui? O que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Vai, Nath. Que susto. Sai. 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 Ei. Ei. Não. Pé. Vem. Ela não está vendo a gente. Eu acho que ela... Não. 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 Para. 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 Você vai para onde? Você vai para onde? Não. Um olho está para cá e outro está para cá. Não. 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 Pai. Pai. Um olho está para cá e outro está para cá. Ah, então ela ficou doida. Gente, a Amanda ficou doidinha. A menina é doida aqui? Não sei. Você tem que chamar o manicômio. É um pessoal que vem, amarra a pessoa e leva a pessoa. Aí faz assim. Ah, mano. Eu vou chamar o manicômio, viu? Vou pegar agora. Poxa, gente. Está igual o negócio de cá, viu? O que é isso, mãe? Tá bom. Para. Vai. Eu estou ficando preocupado. Vai. Sai. Vai. Para, Amanda. Ah, eu já sei. Se jogar água, a pessoa acorda. Que louco, não. Sara, Sara, vem cá. Ah, quer sair, quer sair. Sara. Ela não está deixando, está aí. Deixa eu te falar uma coisa, Sara. Sara. Uou. Por que não ser? Se a gente... Diz que se jogar água, a pessoa para ficar doida. Vou pegar você. Vamos jogar água. na cabeça dela. Não, não. Não pode. Não pode, gente. Só um pouquinho. A minha mãe acabou de tomar banho. Aqui. Olha, sério. Tá bom. É bom que ela está ficando perto, aí vai se morrer. Só um pouquinho. Tá bom. É, eu acabo. Tá bom. Tem coragem de jogar nela. Errou. Errou. Tu jogou, nasce. Ela pode jogar na cabeça dela. Não, não, tá bom. Não, vai jogar mais, não. Tá, só um pouquinho. Não, vai molhar a nossa casa, estou vendo. É só um pouquinho. Ó, Amanda, para. Quase. Aí vai ter que jogar de cima. Eu jogo só um pouquinho, prometo. Não, não, tá bom. Não, não. Olha o chão. Olha o chão. Não, hein. Mãe. Segura aqui. Vamos fazer um pouquinho. Ó, vai escorragar aí. Grava direito. Já. Fala, menina. Para com isso, pelo amor de Deus. Vou pegar água ali. Vou pegar água. Calma. Vou pegar. Olha a minha parede. Ah, o que é isso? Não, não encheceu. A senhora vem gravar. A senhora vem gravar, querido. A senhora vem gravar. Vocês ficaram fãs doidos, isso sim. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. O que está chequeado. Você estava falando no espelho. Dizendo que ia correr, não sei de quem. Atirar, não sei de quem. Igual um. Ai, olha. Que bicho ficará isso, hein? Eu quero saber o que aconteceu aqui. Isso é os remédios. Errou, hein? Ah, não sei. Eu sei. Eu controlei vocês. Uh. Eu não imaginei que era trollagem. Não era possível. Eu não consegui jogar isso na minha cabeça. Ou era trollagem ou a Amanda tinha perdido o juiz. Não, não. Ia ficar igual a Nasha, coitadinha. Eu queria ver qual era a reação de vocês. Ah, gente. Vendo eu conversando no espelho comigo. Foi de verdade? Bora, é maluca. Então... Foi de verdade? Foi uma trollagem, né? Claro. Olha isso aqui. Tem que vai secar. É agora. E agora isso aí? Tem que secar, né? Tem que vai secar. Pegar um pano pra secar. Tem que ver se ela pegar um pouquinho d'água e jogar na minha cabeça? O que que ela... Ela jogou assim, ó. É, ela jogou no chão. Eu também tenho mais... Eu também brinco... Pessoal, tem que ver se eu também brinco com o meu espelho, eu mesmo. E ela? Quê? Tem que ver se eu mesmo. Hã? Deus, meu Deus. Meu Deus. Você vai ter fazendo isso. Já vou. Água pra que? Que sensação. Que sensação, gente. Eu... Eu já falei sozinho, mas desse jeito, não. Você pediu pra jogar água. Eu quis fazer uma cena do chá. Você viu? Não sei o quê. Eu vi. Lembrou. Ai, gente. Mas essa foi a minha trollagem que eu trolei vocês, tá bom? Tá bom? Ó, isso aqui foi uma trollagem, mas deu medo. Cadê a mão da Nath? Meu amor, amém, coração. Ó, gente, né? Bichinho, cadê a mãozinha dela? O Chinacho não tem uma pata. Bota a patinha pra fora do bichinho. Eu não tenho pata. O amor. Ó, tá vendo? O amor, amém. Bota o amor. Tá, vamos pedir o like, pessoal, né? Que já tá bom de louco. Ó, ela perdeu a outra pata. Tá bom, né, mãe? Nunca mais faça isso. Pensei que eu ia ter... Eu perdi minha mulher. A minha vida vai fazer terapêutica. O que você queria? Pessoal, isso foi uma trollagem. E a mamãe pegou a gente nessa trollagem muito estranha. Foi o que eu pensei, gente. Ai, meu Deus. E deu certo que vocês estavam com medo de ouvir o outro de vocês. Eu fiquei com medo. Vamos pedir o like pro pessoal? Bora! E aí, pessoal? Se gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê o like. Dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto